Imagens de uma câmera de segurança mostraram quando Rainier chegou ao local, dirigiu algumas palavras a Tiago e em seguida disparou vários tiros contra ele, matando-o na hora. Após o assassinato, Rainier fugiu para o Espírito Santo, mas acabou preso cinco meses depois, quando o visitava familiares em Ipatinga. Antes do julgamento dele, familiares e amigos da vítima, do lado de fora do prédio, fizeram manifestação pacífica, clamando por justiça. Estamos aqui para pedir justiça pela vida do meu filho, que era um sonhador, um trabalhador, uma pessoa do bem, uma pessoa que fazia as pessoas sorrir, só tinha pensamento positivo, ele tinha uma importância muito grande na nossa família, no meio familiar. Ele deixou dois filhos, preciso muito dele, um filho autista, um filho de 16 anos, que não pôde nem vir porque não tem condições de estar presente nesse momento. Ele deixou a minha avó, a minha mãe, que meu esposo morreu, fazia 25 dias apenas. O Tiago prometeu cuidar de nós e ele não pôde cumprir o que ele prometeu, porque alguém covardemente se sentiu no direito de tirar a vida do meu filho, mas somente pedir que Deus faça justiça, que a justiça se cumpra. Durante o julgamento que aconteceu nas dependências da Câmara de Vereadores devido a reformas que estão sendo feitas no Fórum de Patinga, o réu alegou que publicações feitas nas redes sociais por Tiago de Brito, mesmo que nenhum nome tenha sido citado, dariam a entender que ele teria tido um relacionamento íntimo com outro homem, o que o deixou em má situação perante a esposa e a família, motivo pelo qual o matou. Em outro momento da sessão, Rainer chora, dizendo-se arrependido do crime. Após o júri que o condenou a mais de 29 anos de prisão, o réu voltou para o presídio, onde aguardará recurso que será impetrado por sua defesa contra a sentença proferida.